Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Manual de Prática em Direito Imobiliário, o autor do livro também de Direito Imobiliário de A a Z e Vademeco de Direito Imobiliário e Registral. Vamos tratar nesse momento aqui de um uso campeão que é polêmico, sim, o uso campeão extrajudicial. Alguns chamam de uso campeão administrativo, outros dizem que está errado administrativo. Esse uso campeão extrajudicial, ele apareceu de forma regulamentada a partir do novo Código de Processo Civil. Por isso a gente puxa sempre o assunto Código de Processo Civil novo, porque foi a partir desse código que ele foi regulamentado, devidamente tipificado. Esse uso campeão é o uso campeão que eu vou utilizar o serviço do cartório. Esse uso campeão não vai ser feito através de uma ação judicial, esse uso campeão vai ser feito através de uma escritura pública. Essa escritura pública, ela é feita pelo tabelhão de notas. Só o tabelhão de notas que faz escritura pública. Cartório de imóveis não faz escritura pública. Cartório de imóveis faz registro, faz averbação, ele cuida da documentação, do RG do imóvel, que é a matrícula e a transcrição de 73. O nome mais recente, mais adequado é matrícula. Esse cartório de tabelhão vai lavrar a escritura pública, analisando os documentos, analisando também se tem ou não tem direito à parte. Precisa de um advogado que não pode ser indicado pelo tabelhão, não pode ser indicado pelo cartório de imóveis e muito menos por um escrevente. O advogado tem que ser de confiança do requerente, não do cartório. O cartório que indica o advogado ainda cobra a comissão do advogado, divide com ele o horário, isso está errado. Cabe até reclamação na corrigidoria. Não pode ser feito isso. O escrevente perde o emprego se ele indicar. Não pode fazer isso. Quando eu falo desse formato de uso campeão, então ele é feito através da escritura pública. Nessa escritura pública nós precisamos mencionar, sim, as provas que existam em relação aos requisitos do descapião. A prova da posse, ou seja, contas de consumo, fotos, tributos pagos, multas ambientais, boletim de ocorrência, recibos, contratos de prestação de serviço, eu vou juntar anexo a essa escritura pública. A prova também que a posse emância pacífica, isso eu consigo provar através das certidões, distribuições cíveis e criminais. Essas certidões que vão provar que a posse é mansa e pacífica. Eu preciso provar a alma de dono, isso eu provo através de uma declaração e também as provas que provam a posse. Tudo isso são documentos anexos à escritura pública. Lembra você que a escritura pública também tem que ter a tese. Nós não podemos fazer uma escritura pública de uso campeão. Não, nós temos que ter uma tese dentro da escritura pública. E aí nós temos mais de 36 modalidades de uso campeão no Brasil. Muitas tipificadas na lei, na Constituição Federal, no Código Civil e outras doutrinárias e jurisprudenciais. Normalmente o cartório, para não correr risco e cumprindo o princípio da legalidade, ele vai utilizar uma tese sempre tipificada, ou seja, uma tese prevista no Código Civil, na Constituição Federal. Interessante desse uso campeão que ele é, de fato, mais rápido. Interessante também que nós tivemos há um tempo atrás, em 2017, o provimento 65. O provimento 65 veio consertar a casa. A casa estava uma bagunça, porque nasce a regulamentação desse uso campeão a partir do novo CPC. Os cartórios não estavam fazendo esse uso campeão por insegurança, a maioria. Vem o provimento 65 para dar mais tranquilidade aos cartórios e para os advogados também, para que possam usufruir desse uso campeão. Esse provimento 65, ele é muito interessante porque nós temos diversas situações polêmicas que foram regulamentadas aqui no provimento 65. Esse uso campeão extrajudicial, ele aparece, é regulamentado no novo CPC, mas ele alterou também a Lei 6015, que é a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015 que vai tratar do cartório, da formatação dos cartórios, do serviço de cartório. Nós temos um artigo dentro da Lei 6015, que é o artigo 216-A. Esse artigo 216-A é o artigo que vai tratar do uso campeão extrajudicial. O que eu vejo nesse provimento, eu ia falar a lei, mas é provimento, né? É uma normativa. Esse provimento, ele trata de diversas situações polêmicas, por isso melhorou a situação do uso desse uso campeão. A primeira aparece no artigo 2º, logo no parágrafo 2º, que é facultativo o uso. A grande dúvida era, sim, se eu tinha que passar no cartório, ter a reprovação do cartório para depois ir para o judiciário. Não, é facultativo. Se eu quiser ir para o judiciário direto, eu vou. Está no próprio provimento 65. Então, está lá no parágrafo 2º, no artigo 2º e no parágrafo 2º. É facultativo o uso da via judicial ou extrajudicial. Então, regulamentou isso. Outro detalhe importante, o parágrafo 3º, também do artigo 2º, ele esclarece que esse uso campeão aqui, se existe um uso campeão judicial em andamento, eu posso pedir, através de uma petição, a suspensão do uso campeão judicial, peço a suspensão, venho aqui no cartório, tento resolver, se não deu certo, eu peço para dar andamento lá. Ou seja, não preciso arquivar, desistir do processo. Também foi algo bacana, que foi decidido e foi regulamentado. E aí, muito advogado começou a fazer isso também. E também, se der certo aqui, eu peço a desistência do uso campeão judicial. Então, regulamentou isso. Na minha opinião, é bom ter isso escrito, mas já acontecia sim. Porque só seu advogado está dormindo no ponto, para pedir, desistir do processo, tentar no cartório e depois tentar distribuir uma ação de novo. Está prejudicando o cliente dele. Mas está bom, é uma orientação importante que aparece aqui também. Então, fato relevante também. Outro detalhe que eu queria falar com você aqui é a respeito do requerimento. O artigo 4º esclarece também que o requerimento tem que ser assinado pelo advogado. Também é uma confusão. Tem que ter advogado, não tem que ter. E aí, como que fica? O provimento 65 esclareceu que é obrigatório, sim, a presença do advogado na leitura, conferência e assinatura. E o advogado tem que se dar confiança da parte. Volto a falar, escrevente que indica advogado está errado. Não faz isso. Você vai perder o emprego. Não pode. Esse negócio de escrevente, ninguém é bobo, né? O YouTube, o Google, deixou todo mundo atualizado. Todo mundo sabe que se eu sou um escrevente e puxo um cartãozinho meio escondidinho e dou pra você, ó, liga pra esse advogado que ele é bom, viu? Não é que ele é bom, é que eu tô ganhando meio a meio com ele. Eu tô forçando você a usar o serviço dele. Isso é venda acasada, né? Não pode existir no direito do consumidor e muito menos num serviço tão importante que é o serviço cartorário. Advogado tem que ser da confiança do requerente. Não tem lógica, né? Então cuidado com isso, tá? Também, o artigo 4º, ele regulamentou diversas situações, a descrição do imóvel, os documentos pertinentes, documentos importantes. Então esse provimento, não são muitas folhas, você consegue com facilidade esse provimento na internet. Nós temos aqui, ó, são nove folhas, não é muita coisa, mas é um provimento, o 65, que veio, sim, tirar muitas dúvidas dos advogados, operadores do direito, dos tabeliões, dos registradores. Então, claro, isso aqui é muito positivo. Realmente o CPC trouxe a regulamentação do uso de campeão extrajudicial, de fato, mas deixou muitas omissões, contradições. E o provimento 65 de 2017, do dia 14 de dezembro de 2017, ele foi realmente um divisor de águas para sanar vícios, dúvidas. Ainda existe? Sim. Tem uma certa insegurança por muitos cartorários, muitos advogados e pelas partes? também. Mas pelo menos hoje nós temos uma normativa mais completa. Tá bom? Eu agradeço você. Até a próxima aula.